Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. TAPES sedia neste final de semana a Sexta Calvalgada José Cláudio Machado. O evento alusivo ao cantor e compositor tradicionalista gaúcho chegou a sua sexta edição que comemora também os 69 anos do músico e o descerramento da placa que dá o nome ao Parque de Eventos José Cláudio Machado sediado em TAPES. Desde a sexta-feira, 17 de novembro, centenas de cavalarianos estão concentrados na Fazenda Querência do Tarã no interior de TAPES. Já neste sábado, o grupo participa de um almoço festivo ao meio-dia e meia e em seguida parte em direção ao Parque de Eventos localizado na Avenida Cis Brasil na entrada da cidade. Já no domingo, os cavalarianos participam de um encontro no Café Central, onde José Cláudio Machado se encontrava com os amigos para tomar o seu uísque. Após, o grupo passará pela Lagoa dos Patos e chegará de volta ao Parque de Eventos, onde acontece o almoço e o descerramento da placa. Música Música